O que é você? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yomar. Pessoal, essa é uma playlist novinha, novinha que está saindo agora, tá? E ela vai sair todas as terças e quintas. Lembre-se disso. Bom, qual é a playlist, professor? Simples, cara. Cinemática vetorial. E essa playlist vai ser dividida em cinco. Cinco aulinhas. Primeira aula, a gente vai ver velocidade vetorial e aceleração vetorial. Na aula dois, aceleração tangencial. Na aula número três, aceleração centripetal. Na aula número quatro, composição de movimento. E finalmente, na aula cinco, lançamento público. Cara, tem condições de aprender bastante coisa aqui. Então, ó, segue a playlist, segue o canal, se inscreve. Ajuda o professor aqui, cara. Dá uma curtida. Beleza? Bora pra aula, ó, que vai ser massa pra caramba. Vem comigo. É isso aí, meu povo. Bora, 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 bora pra aula. Aula número um, hein? Velocidade vetorial. Vem comigo, ó. Vou trazer pra você o seguinte, ó. Acompanha bem a tela. Deslocamento, delta R. Observe. Cara, observe que tem uma setinha aqui em cima. Essa seta significa vetor, tá bom? E deslocamento, escalar. Observe que não tem seta. Então, lembra da aula de vetor? A gente tem o seguinte, quando eu tenho vetor, eu tenho três situações, três propriedades que eles têm que ter. Direção, sentido e módulo. Enquanto que escalar, só precisa ter um módulo. Então, vem comigo, ó. Eu tenho essa bolinha que vai fazer exatamente esse percurso. Observe que ele iniciou no espaço inicial e finalizou no espaço S, que é o final. E o deslocamento escalar é diferente do vetorial, certo? Mas olha só. Essa parte em vermelho aqui foi o deslocamento escalar. É, foi o caminho todo por qual ele percorreu. Então, esse é o delta X, que vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Enquanto que o que vai ser o delta R? O delta R é um vetor. Então, tem que ter uma referência para organizar esse vetor. Ou seja, o vetor final menos o vetor inicial. Então, eu vou puxar aqui um plano cartesiano e vou analisar que essa distância desse ponto X, ponto central do plano cartesiano, até o S0, é o vetor R0. Enquanto, dessa posição 0 aqui, até o S, vai ser o R. Essa diferença entre esses dois vetores eu vou encontrar aqui. Portanto, isso aqui é o delta R, que é o R menos o R0. Perfeito? Então, se eu penso em velocidade média, eu tenho que analisar a velocidade escalar média, eu vou ter, em relação ao deslocamento escalar, velocidade média, deslocamento vetorial. E a gente lembra que velocidade média é delta R sobre delta T, onde é escalar. Se é vetorial, agora a distância vai ser delta R, e o tempo ocorre o mesmo. Tudo bem? Mole, né? Vem comigo aqui, vamos continuar com as simulações. Agora, eu tenho esta bolinha, e ela vai fazer uma trajetória curva. Ou seja, se é uma curva, eu tenho que analisar que isso aqui pode ser um círculo. Se é um círculo, eu tenho um raio, que é a distância da circunferência até o ponto central. Beleza? Beleza, vamos comigo, olha. Olha o movimento. Ele vai seguir esta trajetória, que eu vou chamar de trajetória tangente, direção tangente à trajetória. Portanto, se é um vetor, eu tenho direção, sentido. A gente analisa o sentido. Enquanto que, em relação ao raio, direção também. Direção radial, ou direção normal. Por quê? Porque forma um ângulo de 90 graus com a trajetória tangente. Tudo bem? Ok. Bom, eu vou ter a velocidade e mais três acelerações. Vou começar pela velocidade, onde ela vai ter A de acordo com a trajetória. Portanto, a direção vai ter uma direção tangente à trajetória, um sentido, que vai ser do mesmo movimento, sentido do movimento, e em seguida, uma intensidade V, porque é a velocidade instantânea. Perfeito? Show! Bom, e as acelerações? Vamos a elas. Primeiro eu vou ter esta aceleração, que é o vetor principal. Todo esse vetor vai estar aqui, e eu vou ter mais duas. Uma que vai seguir na direção da tangente, e outra que vai seguir na direção radial. Segue a trajetória tangente, que eu chamo de aceleração tangencial. Ó, tangente, tangencial. E a que segue a radial ou normal, eu posso chamar de aceleração normal, ou conhecido também, mais popular, por aceleração centripetal. Agora, se você observar, eu formo um triângulo, aqui no mouse, pessoal, segue o mouse, ó, triângulo, onde essa aceleração tangencial, ela pode ser colocada nesse ponto. Assim, eu formo este triângulo de 90 graus. Portanto, a soma vetorial da aceleração tangente com a aceleração centrípeta, eu consigo a aceleração. Que é chamada de aceleração vetorial. Tudo bem? E, como eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho que usar o velho e bom, Pitágoras. Certo? Vamos lá. Tá bem na aula, hein? Agora, vamos pensar. Onde vai ser e o que vai ser essa aceleração centrípeta? Qual a direção, qual o sentido e qual a intensidade? A direção é de acordo com a normal, ou seja, a direção radial ou normal. Direção do raio. O sentido é para o centro. Ele vai em direção, em sentido do centro. E, finalmente, a aceleração centrípeta tem a intensidade de velocidade instantânea ao quadrado dividido pelo raio da curvatura. Eu vou demonstrar essa equação nos vídeos mais à frente. Tudo bem? Então, vem comigo. Vamos para a situação da tangente, da aceleração tangencial. Na aceleração tangencial, eu também vou ter direção, vou ter sentido, vou ter intensidade ou módulo. A direção vai ser de acordo com a trajetória tangente, ou seja, direção tangente à trajetória. Já o sentido, ele pode ser dois. Ele pode ser igual ao de V, ou seja, de acordo com o movimento, ou oposto ao movimento. Quando que isso ocorre? Se ele é no sentido do movimento, ou seja, igual ao V, ele vai ser um movimento acelerado. Então, se ele ocorre o oposto ao V, o movimento é retardado. Tudo bem? Vamos para a intensidade? A intensidade, cara, é exatamente igual à aceleração escalar. Beleza, professor. Mas como é que eu calculo essa aceleração escalar? Você entra em módulo, hein? Módulo, módulo. Vou lembrar daquelas três equações que você viu. Ah, na playlist de aceleração, desculpa, de cinemática escalar. E a famosa. Vi vovó atrás do tuco. Ó, vi vovó atrás do tuco. Sentado sozinho, vendo televisão, assistindo os trapalhões, dois no céu, dois na terra. E vovô e vovó, mais dois anões na pirâmide do sol. Ah, mas você gosta de caliente, pirâmide sexual. Hum, ó, não vai me bloquear por causa disso não, hein? Vem comigo, hein? E agora eu vou trazer para você um super mega power. Resumo, cara, isso aqui você tem que printar. Leva para você que aqui eu tenho todo o processo. Tudo bem? E finalizamos a aula de hoje. E do fundo do meu coração, espero que você tenha aprendido. Aprendido, gostado, deixe seu like, tá? E continuar a playlist, tá? Lembrando, nós vamos ter um total de cinco, cara, cinco aulas para essa playlist. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Ó, bons estudos, tá bom? Tchau. 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 Tchau.